Deixa eu começar a motivar, beleza? Eu não fumo, amém? Eu comprova isso, o pai desse bicho não lembra o que faz. E eu não falei. Eu tenho que acordar agora. Falar uma coisa. Homem não trai. Quando Adão estava dormindo, Deus trouxe uma costela. Então se homem ou está batido, começa aquela estapa da costela dele. Não bruxa traí. Sim, que encaixa essa parte aqui. Não bruxa traí, não bruxa traí. Então se você quiser, se você quiser, o homem que tira aqui... Mulher não tem como procurar. Mulher é sempre aqui. Espera que ele vire um encontro. Vai para cima? Sim, mas não tem um esquadro. Você vai ser um esquadro. Não tem um esquadro. Não tem um esquadro. Não, não tem um esquadro aqui. 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 E aí... Ele disse... Eu tenho que procurar só minha costela e ainda não sei nada. Não sei. Mas não, essa é uma coisa. Tem um problema não é que... Dizem que a melhor mulher para casar é o Mbawen. Por quê? Por quê? O que eu queria? É o meu filho? O primeiro é o que aconteceu no mundo. Por quê? O meu filho está macoando? Eu? Zimbabu é uma mulher atenciosa, carinhosa. Você não foi para me expandir? Lá nós estávamos na fronteira, viu? Mano, mano, eu, eu, eu. Eu, 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 eu. É uma casa de filha. Mas não! Calma! Deixa eu falar. Deixa eu falar. Mulher para casar Zimbabu é uma pessoa carinhosa, atenciosa, conservadora. Dá para saber? Se tu lhe tens de lá descobrir, até meu irmão vai comer a mesma garra. Só que a tua validação que é a mulher mais para casar, é fácil. Uma coisa que eu gosto de, sabe, vocês lheu me dizer, usaram que critério? Para você chegar até a Deremonia Moçambicana. Isso é um problema de critério! Sim! É a mesma coisa, dizer assim, por isso, na região, que se fala mais português, em Kilimano, que o Kilimano fala mais português. Eu gosto de dizer, usaram que critério? Para descobrir. Todos têm a licença, como a pessoa vai falar um pouco português? Todos? Não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Uma moça assim, se fala um pouco português. Então, essa... Ela é de dizer que desmameada, a gente não concorda. Não! Não! A mulher ideal para casar, não tem a ver com, tipo, etnia, região. Tem a ver com cada um. Cara, ela pode ser ideal para mim, ela pode ser ideal para mim. Tá vendo? As duas, né? Porque aí é que nem... Não, as duas portas chegaram. Aí é que nem... Tá vendo? Dois, como dizer... Dois coisas diferentes que tem que se juntar. De caráter dela ser compatível comigo. Dá para casar, casar. Nós dois devemos ter um temperamento muito diferente, mas... Estão, já estamos bom. Vocês não se deparam de dizer que, porra, se cai, não fazem ninguém sentindo. Também? Nós dois entendemos que isso aqui é tudo para mim. É. Problema, mano. O meu é mais estar nisso. Estar nisso. Estar nisso. Tipo, ajudar os defeitos de cada um. Sim. Para isso. Quem sabe que eu não gosto de... Mas eu não sou de agressiva. Sabe? Eu não sei que uma zimbabuena não é agressiva. Sim. É diferente de uma caixa de... Se mora é agressiva, mano. Estar nisso. Pai, está vindo da aula. Acho que... É, o caso de um agressivo, eu não sou de agressiva. Mano, eu sou o meu critério. Mãe, eu sou de agressiva. Não sei o meu critério, mano. Não, mas eu sou um critério. Não, mas eu sou de agressiva. Tem um problema. É, é, eu sou agressiva. É, eu sou agressiva. É, eu sou agressiva. Eu sou agressiva. Ainda tem um acusso. Que os pais. Eu não entendo que... Que os pais de avós usavam. Eles diziam que mandar uma casa, comandar uma cena, a casa é uma cena. Sim. É. Não, mas... A gente faz isso para se entender. Exatamente. Fago a moe foi, né? Para não dizer diferente, é normal um gajo sempre. É como um gajo do norte ou do sul. Fale o mesmo, a minha namora é do sul. Eu acho que é outra coisa, tem a ver com... Hoje em dia, estamos muito mais... É uma oportunidade. Não parece uma moça de frente assim... Você não tem que trocar, para onde é o cara? Transcrição e Legendas Pedro Negri